Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Build Petal aqui no canal Bora lá Cascaelo Escapa 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 E aí E aí Acabei É capaz que eu acabo ganhando E aí 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 Bom vamos para a próxima E aí 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 Eu acho que eu vou passar o campeão aqui um outro E aí 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 Pelo menos acabei Vamos sacar com a banca, a partica Pelo menos acabei Nossa, que bosca Pelo menos acabei 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 Pelo menos acabei